Muito bem, vamos lá. Ainda falando sobre as chuvas, o governador Tarcísio de Freitas diz que casas em área de risco foram saqueadas. Vai, pode rodar. O que acontece? A gente está dando os alertas e a gente nota uma dificuldade grande, porque imagina o seguinte, quem não tem nada, construiu aquela casa com sacrifício e a pessoa se apega àquela casa e não quer sair daquela casa. É tudo que ela tem. Aí você consegue, às vezes, remover a pessoa para o abrigo. Então, aí ela recebe a notícia que foram lá e saquearam a casa dela. Aí o que ela quer fazer? Ela quer voltar para casa e não quer sair mais jeito nenhum, porque ela não quer perder o que ela tem. Então a gente está tendo uma dificuldade muito grande de convencimento. Nós ontem trouxemos 80 policiais do choque para cá para fazer policiamento e impedir saques. Hoje vão chegar mais 300 policiais militares para reforçar a segurança e impedir saques. E ontem à noite nós ingressamos com uma ação na justiça, para que a justiça nos permitisse fazer, em último caso, a remoção contra a vontade das pessoas que estão em residência sem ar de risco. Então a gente vai fazer uma abordagem. Veja, obrigar é muito complicado. Então a gente vai vir com assistência social, defesa civil do município, defesa civil do estado, tentando convencer a pessoa a sair. Muito bem, perfeito o governador Tarcísio, perfeito. Nessa definição de que, enfim, pediu uma autorização da justiça para tirar as pessoas. Eu sei, eu entendo, não tenho onde ficar, não tenho, é o único lugar que arrumaram. Gente, mas a vida, a vida é uma só, é o bem maior. Não tem como correr risco o ministro. O governador Tarcísio está certíssimo. Zé, começo com você. Olha, a gente sente, assim, um ser humano que estarendo ali, estou falando do governador Tarcísio, sentindo a dor do próximo, um estadista, todos os dias ali presente, em nenhum momento a gente sente que São Paulo agora está bem governado. e outra coisa, sem fazer politização, sem fazer palanque. É isso que um governador tem que, com equilíbrio, vai lá. E agora a gente está vendo que as pessoas ali que perderam, perderam tudo. E a gente fica assim, como é que essas pessoas agora... Hoje eu vi uma que veio do Ceará, estava ali morando naquela encosta, disse, não, larguei tudo, eu vou embora, porque não dá realmente. E está certo, porque a vida é o bem mais precioso. Casa, tanto o governo estadual quanto o governo federal, tem que providenciar. Esse povo mora nas encostas. Chegou agora, o alarme está aceso. Não dá mais. Tem que repensar, tem que repensar todas as encostas do Brasil. E eu vejo, olha, o que esse governador está fazendo, sofrendo a dor do próximo. Eu vejo que fazendo um papel que poucos vão para lá, quando vão, a tragédia aqui no momento é mais palanque do que ação. Parabéns, governador de São Paulo. Arnaldo, você? Primeiro que é o seguinte, ele só está lá porque ia acontecer essa tragédia. Se não tivesse acontecido, se fosse acontecer o ano que vem, ele só iria lá o ano que vem. Estaria nem olhando. Agora que sirva de alerta, pelo menos foi. Assim como o presidente Lula também foi lá porque ia acontecer essa desgraça, porque senão também não teria dado lá, não teria 7 milhões internado. Então, vamos deixar de ser hipócritas, nós, e vamos admitir que a culpa do que vem acontecendo são dos governantes, são dos políticos que permitem a invasão dessas áreas perigosas e, principalmente, quem entra lá para dentro desses troços lá e, sabendo que pode acontecer, continua agredindo a natureza e sabe que a natureza, quando desce com a sua força, ninguém pode conter. E não é aquela impiedosa, não. Ela só está dando o troco da impiedade que nós estamos cometendo com ela. Então, os recados, eles não podem ser efêmeros. Eu vou aqui dar uma de bonzinho. Ah, Buiu, respeita a família de quem já morreu, respeita. Ele não respeitou a vida dele. E eu que tenho que vir aqui fazendo um comentário justo, centrado. O cara não respeita a vida dele. E eu que vou ter que respeitar? Eu acho que está muito errado. Eu estou aqui como comentarista, eu não estou aqui como salvador da pata. A minha opinião não vai mudar em nada o que aconteceu ali. Mas opiniões de pessoas que pensam e que vá dentro do poder público. Não querer ser bonzinhos. Porque o grande problema é que as pessoas estão na encosta. Porque o deputado é bonzinho. Porque o vereador é bonzinho. Porque o prefeito é bonzinho. Não deixe ele lá. Essas pessoas não são boas. Essas pessoas são ruins. Porque elas sabem que ali você vai morrer. Aí vê comentários igual não sei o que. Ah, o governador botou o pezinho lá agora. Não está precisando... Ah, botou. O que aconteceu? É a postura do governador. A gente está falando da postura do estadista. É o mínimo que se espera. Do ser humano que está ali. É o mínimo que se espera de um político decente. Agora, esperamos mais. Nós esperamos que, como você falou, que remova todo mundo das encostas. E que dê dignidade. E aquilo que o juiz falou. Tem dinheiro? Desapropria. Agora, o grande problema é que grandes condomínios... O rico não quer ver pobre por perto. Nós sabemos disso. O rico não quer ver pobre morando perto dele. E cada vez eles vão empurrando essas pessoas mais e mais. Aqui no centro de Porto Velho tem determinadas áreas que dá para colocar, certo? Mil, duas mil famílias. Áreas abertas. Áreas vagas. Mas não coloca, sabe por quê? Porque o rico não quer morar perto de pobre. Porque o rico tem nojo de pobre. E nós não temos político pobre no poder, com raríssimas exceções. Chegou Lula lá, que já não é mais pobre, mas foi, que sente a dor dos outros. Então, enquanto nós não mudarmos essa concepção e esse paradigma, o pobre vai continuar morrendo nas encostas. Muito bem. Buiu, eu vou falar para você, eu vou fazer uma afirmação para você e na sequência eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu moro a uma quadra da Jorge Teixeira. De madrugada, são raras as madrugadas, que não passam carros a mil, descendo a mil, rasgando a Jorge Teixeira em alta velocidade. Agora, essa é a afirmação. E a pergunta para você, o seu prefeito já foi ali, naquelas pessoas que estão dormindo no meio do canteiro, ele já foi dizer para eles saírem dali porque eles estão correndo risco de morte? Várias vezes. Inclusive, já tem até uma casa de abrigo para eles à disposição. Várias vezes. O grande problema está justamente nisso. Você é aquilo que o Tarcísio falou. Você oferece, você não pode obrigar. Renan, a sua vez. Bem, assim, a gente ouve algumas falas, algumas colocações aqui. A gente acredita que está em outro país. Até mesmo porque, que eu me recorde, que eu me recorde, tá, Buiu? A construção do Orgulho do Madeira se deu na época do governo petista. E o Orgulho do Madeira, até onde eu sei, não é no centro da cidade. Ele não está na região central. E aí você está me falando, ah, tem um cara que sente da população que se preocupa. Aí vai e constrói, obviamente, uma grande edificação necessária para a capital no lugar mais longíquo da Zona Leste. Foi só não. Foi de barro novo. Eu quero falar outra situação para você. Outra situação, outra questão. Você ofende as pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas, muitas delas não tiveram a opção e muito menos o direito, a dignidade de ter uma moradia. Mas tiveram o direito de morrer? Aquelas pessoas, sim, Buiu, precisam de moradia, precisam da dignidade, precisam da ação de um governo, precisam da ação da prefeitura, do município, do Estado e também da União. E aí todo mundo faz a negligência, tapa os olhos para aquela situação. E aí, quando acontece, não, a culpada é o cara que morreu lá, que estava lá. Isso é um absurdo. Vim para uma TV falar uma coisa dessa é um absurdo, é um disparate. Onde é que estava você? Eu estou na minha fala. Eu estou na minha fala. Eu estava me exaltando na minha fala, mas eu estou dentro da minha fala. Eu peço respeito à minha fala. Cícero, por favor, garanta a minha fala, porque fica difícil. Não precisa chorar. O diretor, deixa todos os microfones cortados, por gentileza. O cara deixa o cara... É um absurdo. É um absurdo. E aí o que acontece? Qual é a solução que o Buiu oferta para essas pessoas? Oferte uma solução. Fale assim, você foi para aí porque você foi negligente, mas dá uma solução, dá uma porta para a pessoa, para ela bater. Dá a porta da sua casa para a pessoa bater, para ir lá e falar, olha, aqui eu vou morar aqui então com você. Olha, a conversa, Buiu, tem que ser muito melhor. Você tem que evoluir. Porque se não dá, se o Estado fecha as portas, não dá dignidade, não dá condições de moradia, não dá nada para a pessoa, como que vem cobrar uma situação depois? Olha só, 200 milímetros de chuva. E aí o que é acende o alerta? Além do que já foi pontuado aqui, Buiu, agora eu vou me acalmar para falar, acende o alerta da situação da climatologia. Pode concluir, por favor. É incrível, é incrível. Acende a questão da climatologia. O Brasil precisa avançar em relação à previsão do clima. E essa questão já foi até pontuada, vi diversas matérias em relação a isso, porque é um ciclone extratropical, é um sistema de baixa pressão que é formado, questão de ventos frios e quentes que fazem uma situação que gera uma tempestade, e essa situação pode ser prevista, tem vários métodos para ser prevista, mas não foi, e essas pessoas não foram alertadas. Isso acende um alerta nessa questão também. O governo federal, que aí já é a União, tem que analisar essas questões para que a gente possa evoluir e fazer. E aí, se me permite, o Buiu fica fazendo graça, brincando aqui no programa, acho que isso é, vamos dizer assim, é uma brincadeira com a gente que está falando aqui, entendeu? Eu acho que é errado esse tipo de coisa, se continuar esse tipo de coisa, fica evidente. Eu acho que você tem que ignorar ele, entendeu? Fazer seu comentário e ignorar o Arnaldo. O problema não é esse, o microfone dele está cortado. O problema não é esse, é que ele desconcentra as pessoas, ele faz a fala dele de uma forma de desconcentrar e fica chato. O Zezinho mesmo, às vezes, são interrompidos aqui, o microfone, infelizmente, ele não impede a gente de ouvir esse tipo de brincadeira. Ramon, sua vez. Ramon até quase dormiu aqui. Não, ele pode dormir, é o direito dele, é o direito dele. Eu duvido que o telespectador em casa esteja dormindo. Não, eu acho que, então, tem que baixar um pouco essa exasperação toda. A gente precisa de soluções. Não é a primeira tragédia, a Petrópolis, nós tivemos no Rio de Janeiro, são tragédias que vêm se repetindo desde que eu era menino. Você pega essa época do ano, você sabe que vai ter uma tragédia. Vai ter tragédia em todo o litoral brasileiro. Você pega do Rio, vai até Santa Catarina, vai acontecendo tragédia. A grande questão é por que as pessoas vão morar nas encostas. É porque existe uma política de apropriação do solo urbano por parte do capital imobiliário, do capital de construção. É isso. Senão, apesar de uma reforma urbana, é preciso desapropriar esses terrenos que pertencem à especulação imobiliária. É por isso que as pessoas são jogadas para as periferias. Quando o governo federal tem um programa de casas, como esse do Orgulho do Madeira, ele não vem e executa. É preciso conhecer a estrutura do Estado brasileiro. O governo federal não executa programa na ponta. Ele faz convênios com os entes federativos, o Estado e o município, que executam a política no local onde é colocado. Existem contribuições e contrapartidas nesse processo. É por isso que boa parte dos empreendimentos, vamos dizer assim, de habitação são jogados para o local. Por exemplo, você tem um empreendimento de habitação ali no bairro Mato Grosso, que é uma área central, que ficou parado. Então, é preciso ver essas situações. Mas o fundamental para essa situação de pessoas morando em áreas de risco é você fazer uma reforma urbana, é você desapropriar terrenos, áreas enormes, área urbana, que não estão sendo utilizadas e só servem à especulação imobiliária e pertencem a grupos imobiliários que fazem isso o tempo todo. É preciso ter isso claro. Porque essa tragédia é uma tragédia que vem se repetindo no Brasil há décadas. E, como o processo de exploração do nosso povo é grande, o nosso povo está morrendo ali nas pontas. E eu acho que uma outra coisa interessante é que, quando o presidente Lula, na semana retrasada, relançou o programa Minha Casa Minha Vida, eu vi gente aqui criticando. Porque não tem dinheiro, porque é preciso não sei o que é dinheiro. É claro que é preciso dinheiro, é preciso primeiro cuidar do povo. Tem gente falando hoje de cuidar do povo, mas estava criticando o Minha Casa Minha Vida. É por isso que a gente precisa entender isso de uma maneira completa. nós precisamos baixar esse juro de 13,75, porque isso tira recursos que poderiam ser aplicados em programas sociais para transferir para os banqueiros. É por isso. A gente precisa entender isso de maneira integral, senão a gente fica chorando tragédia e defendendo o banqueiro de outro lado. As pessoas têm, às vezes, esse sentimento imediato, mas depois estão apoiando tudo de errado que acontece. A gente precisa de dinheiro Minha Casa Minha Vida, precisa ampliar isso. e não interessa se vai romper teto, porque as pessoas estão morrendo e as vidas precisam ser cuidadas. Eu quero ver alguém depois aqui e vem reclamar de furar teto, porque furar teto é coisa de quem está defendendo a morte dessas pessoas.